A BR-364, o principal rodovia de Rondônia, entrou na lista das privatizações. A confirmação é do Ministério dos Transportes, que se posicionou na última semana. O próximo passo agora é o órgão publicar o edital e divulgar uma possível data ao leilão, que deve acontecer no segundo semestre desse ano. Entre os projetos da BR, caso a privatização ocorra, estão novos investimentos, além de melhoria e duplicação da rodovia. Conforme o Ministério de Minas e Energia, o investimento será de cerca de R$ 11 bilhões. A empresa que vencer a concessão terá o desafio de realizar, por exemplo, projetos que foquem em melhorias da infraestrutura da BR-364. Ao todo, são mais de 800 quilômetros para serem privatizados de Comodoro, no Mato Grosso, até Porto Velho. A possível privatização da BR deve contribuir com o tráfego de veículos, bem como na diminuição no número de acidentes pela rodovia.